Fofo Fofo It's calling out, it's calling And I follow you And I will love you away And I will love you away To the inside And all along the way I'll find you, I'll find you And all along the way I'll find you, I'll find you And all along the way I'll find you, I'll find you And lay you down Even though you can't achieve I'm right there under yours And I have fallen in love before But with no one with a name And all over the way All over the way And all over the way I'll find my fire All over the way I'll find my fire Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gabriel Vila, senhoras e senhores Maravilha, agora teremos ela Prata da Casa Jundiaí, São Paulo E ela me falou assim, Urção Fala pra galera que eu vou fazer a minha performance Porque eu tô um pouco machucada E eu não sei se eu vou conseguir fazer uma alta performance Aí eu desafio você, Thaisa A fazer o melhor que você pode fazer Em alta performance Do jeito que você está E eu tenho certeza que vai ser tão maravilhoso Quanto você não estando desanada Por favor, uma salva de palmas para Thaisa Coppé Let's go DJ Falling down to the red oak tree Will you wait for me there Until someone comes To carry me, carry me down See, I have never, I have never called I have stole from any wild stone from love With their arms so thin The skin's like a moon But you are young, 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 young And somebody laughs like it's all time Salvas e palmas para Thaisa Coppé Salve! 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 Foi lindo do mesmo jeito Sim Foi mesmo Maravilhosa 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 Linda E agora com vocês Diretamente do Rio de Janeiro Meu parceiro Meu xará Felipe Scutini Uh! Uh! Pode soltar, senhor Irmã Eu kabo Cérebro Quava, né? , chérebro Perfadi Todoro Namun Estrebro São Amém. 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 A mim não é nada que a mim. Você me faz pleurar, Drei. Vai, mostre-me o meu verdadeiro. Mas não é o p*** de circo. Tu é a pista Tu é o amor de rir Mas é necessário porque afinal